Oi gente, tudo bem? Vim mostrar pra vocês nesse vídeo de hoje uma encomenda que eu fiz de caminho de mesa Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês Pra vocês verem os detalhes Esse caminho de mesa, minha cliente me pediu ele com um metro e meio Um metro e cinquenta centímetros de comprimento E ela me mandou a foto de um modelo que ela queria Pra mim fazer igual Então eu fiz e vim aqui mostrar pra vocês Olha, eu utilizei pra fazer as flores O fio Duna Eu até deixei um aqui pra mostrar pra vocês Olha a numeração Tá? Fio Duna Olha, é número 9153 É uma cor... É tipo um... É bordô mesclado, na verdade, tá? Olha, é... Essa linha, ela vem cento e setenta metros E pra fazer esse caminho, olha, que foi seis flores, né? Nesse caminho E depois eu vou mostrar pra vocês o outro caminho Que eu fiz também Usando a mesma flor, a mesma linha Eu utilizei dois Duna desse aqui pras flores, tá? Um Duna dá a média mais ou menos de cinco flores De cinco a seis flores, tá? Então esse foi o material que eu utilizei Coloquei, olha, as pérolas, tá? Essa pérola aqui é a pérola número 8 Na cor branca Costurei, tá? Foi costurada Depois eu mostro pra vocês Aqui, olha, por baixo Eu utilizei o barbante verde bandeira Número 6 Aqui, olha, o barbante cru Número 6 Tá parecendo branco, né? Mas é cru Barbante cru E aqui o barbante vermelho também Número 6 Olha esse biquinho, gente Eu achei muito lindo Gente, não deu pra gravar vídeo pra vocês, tá? Porque foi encomenda que eu fiz assim Rápido Meio que às pressas Então não deu pra eu gravar pra vocês, tá? Mas se vocês gostarem, quiserem Eu posso estar gravando depois pra vocês Posteriormente, tá? Então, olha, esse ficou medindo 1,5m Ele é pra mesa aí de seis cadeiras, tá? Minha mesa aqui é de seis cadeiras Olha como ele ficou Nas pontas, tá? Porque quando a cliente lavar Ele vai encolher cerca aí de dois centímetros, né? Então, olha, ficou um pouquinho maiorzinho, tá? 1,5m mesmo, na verdade Porque aqui o tampo da minha mesa tem 1,5m É, agora deixa eu mostrar o outro pra vocês Gente, esse aqui eu achei lindo Mas o outro eu achei que ficou tão lindo Eu vou tirar aqui pra vocês verem Vou abrir ele aqui, gente Esse aqui É, a minha cliente pediu pra mim tá fazendo do mesmo modelo Do mesmo modelo Do outro, né? Porém menor, tá? Esse aqui, olha, minha cliente vai utilizar É numa mesinha de centro Na mesinha de centro Sabe aquelas mesinhas de sala? Então, eu fiz assim, olha Eu fiz menor, né? Eu utilizei as mesmas flores Porém, eu fiz o square menor, tá? Utilizei mesmo bico, mesmos pontos Porém menorzinho É, o grande tem 1,5m E esse aqui tem a metade dessa medida Ou seja, 75cm Eu achei que ficou muito lindo, gente Deixei nos comentários aí pra mim Se vocês gostaram, tá? E depois, se vocês quiserem também Eu posso estar gravando ele pra vocês Tá? Então, gente, é isso Vim só mesmo mostrar pra vocês hoje Essa encomenda Espero aí que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar seu like aí no vídeo, tá? Se inscrever aí pra mais novidades aqui no canal E tchau, tchau Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Tchau